Antes de começar a explicação, peço que deem um joinha no vídeo, se inscrevam no meu canal e que cliquem no sininho de notificações. Podem opinar também nos comentários. Oi, pessoal! Meu nome é Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E hoje eu vou ensinar pra vocês, no vídeo de hoje, essa corujinha pra aplique no pano de prato, tá, pessoal? Mas antes disso, eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal e as pessoas que viram os meus vídeos. Eu tô muito feliz pelos meus inscritos, né? Os meus 13 mil inscritos que se inscreveram no meu canal, pelas visualizações, mais de 500 mil visualizações no meu canal. Eu tô muito feliz. Eu tava meio desmotivada, né, e ainda tô um pouco, né, porque o YouTube ainda não monetizou meus vídeos. Mas creio eu em Deus que logo vai ser monetizado pra eu poder tá continuando, colocando, postando vídeos passo a passo pra vocês, tá, pessoal? Eu tô muito feliz, muito obrigada pelos meus inscritos, pelas minhas inscritas, tá? Que Deus abençoe vocês e eu tô muito feliz e muito obrigada. Então, pessoal, pra fazer a corujinha, pra aplique, eu vou usar a agulha 1,75. Vou precisar de isqueiro, pra tá queimando as pontas da linha. Vou precisar de tesoura. Vou precisar de miçangra. Número... Aqui é número 6. É, miçanguinha número 6. E eu vou usar a linha... Essa linha é a raíça, linha fina, tá? Só que eu vou usar ela dupla, vou usar duas pernas, duas pernas da linha, tá, pessoal? E vou usar um branco, pode ser a princesa, essa daqui é a Lisa, né? Porque essa linha fina aqui, ela é usada em duas pernas, ela é a mesma espessura da Lisa, tá? A mesma espessura da princesa, moda, tá? Ela é... Ela é... Ela é em duas pernas, ela é compatível à agulha 1,75, tá? Por isso que eu vou fazer. Eu vou usar a linha bege, tá? Pra fazer a corujinha. Aqui, a branca, eu vou usar só pra fazer o olhinho da corujinha, esse olhinho aqui da corujinha. E um pouquinho só da linha amarela, né? A princesa moda, pra tá fazendo o bico da coruja. Tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou começar a fazer a corujinha, tá? Ó, eu vou dar uma rodadinha assim na linha, pra fazer a casinha. E vou fazer aqui, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir na primeira correntinha que eu fiz. Ó. E vou prender com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui, dentro desse anel que eu formei, eu vou fazer quatro pontos altos. Contando com as correntinhas que eu subi. Eu já fiz aqui. Aqui, conta como um ponto. Então, um, dois... Dois... Três... E quatro. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais um bloquinho de quatro pontos altos. Ó, um ponto alto. Dois... Três... E quatro. Aqui, eu fiz quatro pontos altos. Contando com as correntinhas que eu subi. Aqui, eu fiz pra dividir quatro correntinhas, mais quatro pontos altos. Outro bloquinho. Fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais um bloquinho de quatro pontos altos. Deixa eu tirar essa linha aqui, pra não atrapalhar. Já vou cortar essa linha aqui, ó. E vou queimar, pra ela não tá atrapalhando aqui, tá, pessoal? Eu não gosto muito de linha, perna de linha atrapalhando na hora que eu tô... Que eu vou fazer. Já gosto de já ir arrematando algumas linhas que tá atrapalhando, tá? Ó, um ponto. Dois... Três... Quatro. Ó, eu fiz um bloquinho de quatro. Quatro correntinhas de separação, mais um bloquinho de quatro. Mais quatro correntinhas de separação, mais um bloquinho. Agora, eu vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou vir aqui no primeiro... Nas correntinhas que eu subi aqui, né, pra começar. Vou prender com ponto baixíssimo. Ó, opa. Porque essa linha que eu tô trabalhando, se for assim, de duas pernas, de duas pernas da linha, ela fica um pouco até... É... Enganchando quando vai puxar. Ó, pessoal. São três bloquinhos de quatro pontos altos, separado por quatro correntinhas. Aqui, formou três bloquinhos de quatro pontos altos. E três argolas. Ó, formou três argolas as quatro correntes de separação, tá? Agora, aqui, eu vou subir quatro correntinhas. Que agora, eu vou trabalhar em ponto alto duplo. Vou fazer uma, duas, três, quatro. Aqui, em cima desse bloquinho de quatro pontos, eu vou fazer um aumento para cada ponto, tá? Então, vai totalizar oito pontos altos. Um. Dois aumentos. Três aumentos. Ó, fiz três pontos, mas junto. Dois pontos para cada ponto, tá? Fazer mais um aumento. Ó, em cima desse bloquinho de quatro pontos, aqui, totalizou oito pontos, tá? Porque eu fiz um aumento para cada ponto. Agora, dentro dessa argola aqui, eu vou fazer seis pontos altos duplo, tá? Daqui, eu já venho direto aqui. Vou fazer seis pontos altos duplo. Tá, pessoal? Vou fazer meus seis, aí, quando chegar nesse bloquinho, eu volto. Então, pessoal, fiz os seis aqui dentro dessa argola. Agora, aqui, esse lado aqui, esse lado desse bloquinho aqui, é igual a essa aqui que eu fiz. Eu vou fazer um aumento para cada ponto desses quatro pontos aqui, tá? Fazer para cada ponto, dois pontos juntos. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Mais um aumento. Ó, pessoal, aqui, em cima do bloquinho de quatro, eu fiz oito pontos, tá? Agora, aqui, aqui, eu trabalhei a lateralzinha da coruja, aí, vim aqui a partezinha do rabinho da coruja, que ainda vai ser feito aqui o rabinho. Aqui, a outra lateral. E essas duas argolinhas que sobrou aqui, eu vou fazer as orelhinhas da coruja, tá? Então, aqui, eu cheguei no final do bloquinho, com os aumentos, eu vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vou prender aqui dentro da argola com um ponto baixo, tá? Ó. Agora, sem subir nenhuma corrente, eu vou fazer três pontos altos. Agora, eu vou trabalhar em pontos altos, tá? Fiz um, dois, e três. Agora, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. E vou prender com um picô aqui. Prendi aqui com um picô. Agora, eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Um. Dois. E vou prender aqui dentro da mesma argolinha com um ponto baixo, tá? Ó. Ponto baixo, prendi aqui, formei aqui a orelhinha da coruja. Agora, aqui, esse outro bloquinho, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Eu vou caminhar até chegar dentro da outra argolinha pra fazer a outra orelhinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, né? Da argolinha. Sem subir nenhuma corrente, eu vou fazer mais os três pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Agora, três correntinhas para o picô. Um, dois, três. Fazer aqui o picôzinho. Agora, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. E um ponto baixo na mesma argola. No mesmo canto, tá? Ó, formando a outra orelhinha. Aqui, pra começar a orelhinha, eu fiz três correntinhas e prendi aqui com ponto baixo. Então, aqui, agora, eu vou fazer três correntinhas e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Pra ficar igual aqui. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, tá? Ó, um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar, vou caminhando com ponto baixíssimo. Ó, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nesses seis pontos que eu fiz. Depois, eu volto. Então, pessoal, ó, aqui dentro dessa argola, quando eu vim fazendo essa carreira, eu fiz seis pontos dentro dessa argola. Aí, eu terminei aqui a orelhinha, vim caminhando com ponto baixíssimo. Eu deixei um ponto dos seis. E vou fazer agora o rabinho da corujinha, tá? Vou subir aqui três correntinhas. Eu vou trabalhar em ponto alto duplo, mas eu vou fazer só três correntinhas. Uma, duas, três. Enrola a linha duas vezes na agulha. E vou fazer aqui, ponto alto duplo, dois pontos juntos para cada ponto, né? Por quatro vezes. Fiz uma vez o ponto junto. Mais uma vez, dois pontos. Mais uma vez. Fiz uma vez, duas vezes, três vezes aumentos, tá? Um ponto junto. Dois pontos juntos no mesmo lugar, tá? Fiz um, dois, três pontos juntos. Mais um. Ponto alto duplo. Agora, eu vou subir três correntinhas e vou prender aqui pra ficar igual aqui, tá? Uma, duas, três. E vou prender aqui, ó, no mesmo lugar com ponto baixíssimo, tá, pessoal? E agora, pra ficar igual aqui, eu caminhei aqui com ponto baixíssimo antes de fazer o rapinho da coruja. Agora, aqui também eu vou caminhar até chegar aqui pra ficar igual, tá? Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Até chegar aqui, vou arrematar a linha, tá? Depois eu volto. Então, pessoal, ó, já caminhei aqui com ponto baixíssimo até aqui e arrematei a linha, tá? Ficou assim a minha corujinha para aplique, tá? Agora, eu vou fazer, é, ensinar você a fazer o olhinho da corujinha, tá, pessoal? Com a linha branca, eu vou fazer aqui um anel mágico. Enrola a linha assim, fazendo o anel mágico. Pesco a linha. E aqui eu faço um ponto baixo. Aí, aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer 17 pontos baixos dentro desse anel mágico, tá? Ó, já fiz um, aí vou fazer dois, três, quatro. Vou fazer meus 17 pontos, aí eu volto. Então, aqui eu fiz 18 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Chegando aqui, eu vou prender no primeiro ponto que eu fiz aqui, ó. Prender aqui com ponto baixíssimo. Ó. Prendi aqui com ponto baixíssimo. Aí, vou cortar a linha. Cortar a linha. Aqui a linha do anel mágico, eu vou puxar pra fechar aqui, né, o olhinho. E aqui, eu vou colocar depois a miçanguinha, tá? Eu vou arrematar essas duas linhas aqui. Vou cortar e vou queimar. Aí, depois eu volto. E eu tenho que fazer, pessoal, dois olhinhos desse, tá? Vou fazer dois igual a esse aqui. Então, pessoal, aqui eu fiz os dois olhinhos, ó. Os dois olhinhos. Agora, eu vou ensinar vocês a pregar a miçanguinha no meio, a bolinha, tá? Ó, essa agulha é uma agulha normal de costura. Essa linha é uma linha de costura normal, tá? Que eu coloquei aqui na agulha. Aí, por trás aqui, eu vou colocar a minha agulha, ó. Dei um nozinho já na linha, pra não passar, né, a linha direto. E vou fazer assim, ó. Aí, vou colocar aqui a bolinha, ó. Coloca a bolinha... No olho da corujinha, tá? Aí, vou colocar aqui a agulha pra trás, pra prender. Mais uma vez, pra fixar bem a bolinha. As vezes, fica dando nó, porque a gente faz muito rápido, né? Mas aí, vocês faz com calma. Que não dá nó na linha, tá, pessoal? Ó, aqui deu um nozinho. Desmanchei o nozinho. Desmanchei o nozinho. Aí, ó, vou colocando assim a agulha de trás pra frente. Passo por dentro da bolinha. Passo aqui pra trás. Com essa própria linha aqui, com essa mesma linha que eu preguei a bolinha, eu vou pregar aqui no olhinho da coruja, tá? Vou pregar aqui na coruja, ó. Aqui, mesmo sem colocar o olhinho, já ficou definido o olhinho da coruja, né? Onde você vai colocar o olhinho. Ó, aqui. Coloco o olhinho aqui. E agora, eu vou costurando o olhinho todinho na corujinha. Ó, com essa mesma linha que eu coloquei. Ó, eu coloco a agulha aqui por trás, saio aqui na frente. E venho costurando o olhinho aqui na corujinha em volta do olhinho todinho, tá? Vou costurando. Ó, misturando o pontinho da frente pra trás. De trás pra frente. E vou pregando, tá? Vou pregar todinho o meu olhinho. E depois eu vou fazer a mesma coisa no outro olhinho, tá, pessoal? Depois eu volto. Então, pessoal, ó, eu preguei aqui os dois olhinhos da corujinha, né? Agora, eu vou ensinar a fazer o bico da coruja. Eu vou virar ela assim, ó, de cabecinha pra baixo. E vou pegar a linha amarela. E vou colocar a agulha aqui dentro dessa... Do anelzinho que a gente começou a corujinha, tá? Vou colocar a agulha assim. Vou sair aqui nesse outro buraquinho da barriguinha dela. E vou pescar a minha linha amarela. Ó, pescar a linha. Essa ponta aqui eu já gosto de ir arrematando. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três pontos, tá? Aí, vou puxar aqui pra poder apertar. E vou fazer aqui dois pontos altos. É, e não vou fechar. Vou deixar pela metade, tá? Fiz um ponto pela metade. Mais um ponto. Vou puxar aqui na metade. Ó, ficou aqui três laçadinhas na agulha. Aí, vou fechar tudo junto. Ó, fechei. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra fixar. E vou cortar a linha. Ó. Cortei a linha. Agora, eu vou arrematar essa linha. Vou puxar pra cá. O lado direito. Virar o trabalho. E puxar ela pelo lado avesso, pro mesmo lado dessa outra linha que tá aqui, quando eu comecei, tá? Puxa assim, pra ficar bem apertadinho. Ó. Vou cortar. Vou cortar. E vou queimar a linha pra não escapar, tá? Aqui eu fiz o bico da corujinha. Ó. Tá? Ó, pessoal. Ficou linda a corujinha pra aplicar em pano de prato. Não só em pano de prato, mas dá pra aplicar ela em vários, vários trabalhos, tá, pessoal? Unifralda de bebê, fazer um detalhezinho assim na fraldinha, tá? Ela fica muito bonita pra aplique. Ó, no pano de prato. Eu fiz esse barradinho branquinho e coloquei ela aqui pra decorar. Fiz essa flor. A flor pode ser da sua preferência. No próximo vídeo, pessoal, eu vou ensinar a fazer esse barradinho e essa flor pra vocês, tá? E vou fazer aqui o aplique com a corujinha no próximo vídeo, tá? Hoje foi o vídeo de hoje, foi a corujinha pra aplique. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se tiver gostado, se inscrevam no meu canal. Aperte o sininho de notificações, tá, pessoal? Que é muito importante pra vocês receber as notificações dos novos vídeos, tá? Fiquem com Deus e muito obrigada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri